Dia 27 Prepara esse pessoal, estamos indo pra guerra! Relembre as fortes emoções enfrentadas na cidade de Chicago Deve haver outra opção Olha, somente a família da Stella pode anular essa decisão Dr. Rhodes, nós somos a família Com a reexibição deste crossover Vamos encontrar o desgraçado que acendeu o fósforo, o cartel goste ou não Segundas de Chicago, reexibição do crossover de Chicago Fire, Mad e BB Dia 27, 9 e meia, no Universal Obrigado